Fala pessoal, bem-vindos ao canal Anigma do Oriente e o nosso tema agora é O que essa pessoa está achando do seu afastamento? Você se afastou dessa pessoa, resolveu dar um gelo nela, vamos descobrir o que essa pessoa está achando do seu afastamento. Esse é o canal Anigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. O que essa pessoa acha do seu afastamento? Lembrando pessoal, consultas particulares, o whatsapp é o 2199-703-7548, 2199-703-7548, fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, em especialidade amarrações amorosas, tá bom? Lembrando, fiz uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico via gravação de áudio pelo whatsapp, tá? Sem necessidade de marcar horário. É via uma gravação de áudio pelo whatsapp, tá bem explicadinho, né? Mas é claro que o melhor ainda sempre é a consulta completa, tá bom gente? Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, especialidade na linha amorosa, tá bom pessoal? Canal Anigma do Oriente. Os três motivos estão feitos, tá bom? Peço a você que deixe o seu like, contribui com o canal, para que possamos sempre trazer mais conteúdos para vocês, tá bom? Opção 1, a pedrinha marrom. Opção 2, a pedrinha branca. Opção 3, a pedrinha azul. Vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2. Vamos na opção número 1, para quem fez a sua escolha. Se você não fez a sua escolha ainda, pausa o vídeo e faça todas as suas concentrações e depois faça a sua escolha, tá bom? Montinho 1, a pedrinha marrom. O que essa pessoa acha sobre o seu afastamento? Mentaliza a pessoa, tá pessoal? É muito importante a sua mentalização, tá bom? Bom, vamos lá. É você que fez a sua escolha aqui pela opção número 1. O que essa pessoa está achando do seu afastamento? Olha gente, essa pessoa está com mais compreensão das coisas depois desse afastamento, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela está quase se rendendo a você. Esse afastamento está deixando ela pensar muito na vida dela. Ela está bem racional, ela não está bem, tá? Ela está com mais clareza e ela sabe que ela precisa fazer alguma coisa para poder retornar na sua vida. Se ela quiser, lógico, mas ela quer. E por isso eu falo para você que ela já vem planejando trazer uma grande virada nessa situação aí. Para você que está totalmente separada dessa pessoa, ela está com conflito com ela mesma, mas ela está tendo muita clareza do que ela quer. E eu vejo ela vindo, trazendo uma grande virada nessa situação aí. Esse afastamento mexeu muito com essa pessoa. Essa pessoa já está buscando equilíbrio das coisas. Ela está mais certa do que ela quer. E agora ela vai se permitir fazer uma mudança na vida dela. Ela vai aceitar coisas que ela não aceitava antes. E vejo ela indo atrás de você, pedindo uma segunda chance. Essa pessoa vai ficar mais flexível, entendeu? É uma pessoa que esse afastamento vai fazer ela dar uma acordadinha e te valorizar de uma certa forma melhor, tá? Ou seja, esse afastamento vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Eu vejo que vai ser uma melhora significativa, tá? Para a maioria das pessoas, é claro. Eu vejo que essa pessoa, ela vai se movimentar. Ela tem muito desejo por você. Ela não está próxima a você. Vocês realmente estão longe. Para a maioria das pessoas. Mas vejo que vai vir uma grande transformação nessa situação aí. Essa pessoa retorna para a sua vida de uma forma melhor, tá? Parece que ela vai retornar mais madura, entendeu? E ela vai se comunicar com você. Ela está muito determinada a fazer isso. Já está fazendo planos. E está com muita coragem de ir até você. Essa pessoa não perdeu a esperança de ter um relacionamento com você. E vejo ela eliminando as dúvidas e superando os obstáculos para poder retornar para os seus caminhos, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela já vem planejando mesmo ir até você. Ela já está compreendendo mais as coisas, compreendendo mais os seus jeitos. E hoje ela está mais equilibrada. E está bolando uma estratégia mental para vir para a próxima de você, gente. Então valeu muito a pena esse afastamento para a maioria das pessoas. Eu vejo que essa pessoa retornando para a tua vida, eu vejo vocês iniciando um relacionamento com sucesso. Onde a estabilidade vai superar qualquer coisa e a transformação vai ser total. E esse relacionamento vai florescer. Essa pessoa vai trabalhar duro para retornar para a sua vida. Parabéns para quem optou pela opção número 1 que está maravilhosa, tá? Mas se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade, amarrações amorosas. Tem uma promoção onde respondo 5 perguntas por um valor simbólico, gente. 5 respostas via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Deixe o seu like no canal, compartilhe esse vídeo, marque seus amigos. Tá bom? Contribua com o canal. Opção 2, a pedrinha branca. Como essa pessoa está com esse afastamento, gente? Esse afastamento foi bom para vocês? Vamos descobrir aqui? Será que essa pessoa gosta de você? Canal Enigma do Oriente. Segue o nosso Instagram lá, Enigma do Oriente. Para você que optou aqui pelo montinho número 2, como essa pessoa está depois desse afastamento? Essa pessoa está com medo de te perder, gente. Está com medo de te perder, ela está com uma nova ideia da vida, está racional, o coração e a mente não estão de acordo. Entendeu? A mente dela pede uma coisa, pede para ela seguir a vida dela, mas o coração dela está preso a você. Essa pessoa tem muito apego a você, sente a sua falta, está desconfiada que você pode estar com uma outra pessoa. E isso deixa essa pessoa muito mal. O medo de perder é muito grande, tá bom? Vejo que ela vai vir na sua direção porque ela não aguenta mais esse distanciamento. Esse afastamento está me deixando ela totalmente desesperada. Vejo que essa pessoa tem desejo por você, vejo que ela vai disputar você, seja com quem for. Essa pessoa é uma pessoa que quer trazer uma estabilidade para a sua vida, uma segurança. E hoje, hoje, você despertou o melhor dela, tá? E ela não consegue ficar longe de você e assim que ela tiver uma oportunidade, ela vai vir para a próxima de você e vai te dar uma estrutura que você nunca teve. Emocionalmente e pode ser até que financeiramente também, tá gente? Uma estabilidade no modo em geral. Essa pessoa tem muitas pessoas querendo ela. Ela tem muito contatinho, porém, só você mexe com essa pessoa porque essa pessoa tem amor por você. Vejo ela te mandando uma notícia, uma mensagem que vai deixar você muito feliz, tá bom? Eu vejo que essa pessoa, ela vai criar uma renovação na vida de vocês aí e vejo a oportunidade de crescimento entre você e essa pessoa aí, tá gente? Ela vai se declarar para você, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Mas se mesmo assim não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade e amarrações amorosas. Promoção no ar. Para quem não pode pagar uma consulta completa, respondo 5 perguntas via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Preço promocional. Opção 3, a pedrinha azul. Como essa pessoa está depois desse afastamento que você promoveu? Vamos ver, gente. Pode ser também essa pessoa que tenha feito o afastamento, tá? Mas independente disso, o importante é saber como ela está. Olha, essa pessoa, ela não consegue mais ficar longe de você, tá? Ela vai te trazer uma notícia importante. Vocês viverão um momento muito apaixonado. Essa pessoa está totalmente mais equilibrada. Essa pessoa está com o lado racional bem forte. está buscando um equilíbrio, não consegue te esquecer, porque provavelmente se trata de um relacionamento kármico, tá bom? E essa pessoa vai tomar uma decisão, tá? E realmente essa decisão vai deixar você de boca aberta. Por quê? Ela está com muita coragem, está com muita força de tomar uma iniciativa. O desejo sexual por você é muito grande. Ela está com muita saudade de você. Vejo que ela vai vir movida pelo desejo também, pelo amor, e vai te convidar para sair. Pode esperar. Essa pessoa está com muito desejo. Vejo novidades, acontecimento inesperado entre vocês dois. E não demora, gente. Duas cartas de cavaleiro, três cartas de cavaleiro. Aqui essa pessoa vai te mandar uma mensagem e não demora, tá bom? E ela está com o lado racional, ela pensou muito para fazer isso. E agora ela vai se jogar na sua direção. Por quê? Porque essa pessoa tem muito desejo, quer renovar as coisas, pensa demais em você e quer conversar com você. Ela sabe que se parar para conversar com você, as coisas se resolvem, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. O afastamento que você ou essa pessoa promoveu só vai reaproximar vocês cada vez mais, tá bom? Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Minha eterna gratidão.